Abertura Olá, sou Mónica Almeida e sou distribuidora independente da Herbalife. Olá, eu chamo Vítor Pereira e também sou distribuidora independente. E agora, que já ouviu tudo sobre os fantásticos produtos nutricionais base da Herbalife, aqueles que são concebidos para apoiar o seu novo regime nutricional equilibrado de acordo com os seus objetivos, vamos então partilhar mais algumas dicas excelentes para um estilo de vida saudável, juntamente com produtos que o podem ajudar a dar resposta à necessidades de bem-estar mais específicas que possa ter. Chamamos a estes produtos, produtos de nutrição específica, e cada um deles é formulado para complementar a sua dieta diária, dando-lhe assim um vigor nutricional. Manter o bem-estar do coração deve, certamente, ser uma prioridade para todos nós. Criar programas nutricionais personalizados e motivar os nossos clientes a alterar o seu estilo de vida para assim melhorar o seu bem-estar, tem sido sempre uma das principais premissas da visão da Herbalife. E para o conseguirmos, trabalhamos de perto com professores no Centro de Nutrição Humana da UCLA e com outros especialistas internacionais, como o laureado com o Prémio Nobel, o professor Luís Ignavo. O professor Luís Ignavo dedicou a sua vida à pesquisa sobre o oxidítrico e os benefícios que este pode trazer ao nosso bem-estar, dado um excepcional contributo à ciência ao provar que o oxidítrico é um gás natural produzido no organismo e que promove uma boa circulação vascular. A pesquisa revelou que, sempre que ele há de uma dieta equilibrada e também à prática de exercício físico, o óxido nítrico apoia a circulação sanguínea. E agora podem estar a perguntar-se, se o óxido nítrico é tão importante assim, como é que consigo obter mais? O exercício físico, a fruta e os legumes são, sem dúvida, uma excelente fonte de óxido nítrico. Devo confessar que, inicialmente, pensei que a Herbalife fosse apenas para perder peso, mas, na realidade, é muito mais que isso. E depois vi a Herbalife a patrocinar vários eventos desportivos, como futebol, triatlos ou hockey em patins, e isso motivou-me também a dar mais atenção ao meu corpo e mudou completamente a minha percepção. Não se trata apenas de uma boa nutrição, mas também de iluminar da nossa vida tudo o que não nos faz bem e aumentar os níveis de exercício físico. Enfim, ter um bem-estar geral. Na Herbalife, acreditamos que dar passos pequenos e seguros em direcção ao estilo de vida mais saudável é a chave para se manter o bem-estar do coração. A Herbalife procura melhorar a sua dieta e atividade física, proporcionando-lhe produtos que apoiam os seus esforços. O que comemos pode fazer uma grande diferença no bem-estar do coração. Pode melhorar o seu bem-estar fazendo uma dieta rica em frutos e legumes, rica em fibra e com baixo teor de sal e gorduras saturadas. Diminuir o consumo de alimentos gordos, especialmente gordura saturada, pode ter o efeito benéfico nos níveis de colesterol. Por isso, procure substituir alimentos com alto teor de gordura saturada por alimentos que contenham gorduras não saturadas, como é o caso do peixe gordo, dos frutos secos e sementes, e beba pelo menos 2 litros de água por dia. Os especialistas recomendam a prática de 30 minutos de exercício físico vigoroso, 5 vezes por semana, para manter o bem-estar do coração. De início, pode parecer difícil, mas cada pequeno passo dado em direcção ao nível maior de atividade física conta. Vai ficar surpreendido quando vir que se vai sentir melhor e mais descontraído. Deixar de fumar também é uma excelente decisão para manter o bem-estar do coração. Tal como o Luís Gratton referiu anteriormente, por vezes não é fácil seguirmos uma dieta equilibrada, de modo a obtermos todos os nutrientes essenciais necessários ao organismo. Os produtos nutricionais de base da Herbalife, a forma 1, substituto de refeição para controle de peso e nutrição, equilibrada, a forma 2, complexo multivitamínico e ufarel e ervas, e existem para ajudar a fornecer ao organismo diariamente um combustível excepcional. Todos eles são formulados para otimizar a sua ingestão nutricional. Não se esqueça que a inclusão de, pelo menos, 25 gramas de proteína de soja por dia, como parte de uma dieta com baixo teor de gordura saturada, pode ajudá-lo a reduzir os níveis de colesterol no sangue. Procure incluir alimentos ricos em proteína de soja na sua dieta alimentar, como, por exemplo, tofu, leite de soja, grãos de soja e para aí adiante. Podemos encontrar também proteína de soja nos produtos Herbalife, como a forma 1, os grãos de soja testados e a forma 3. Pode ficar a saber mais sobre estes produtos, selecionando a secção Controle de Peso no menu principal do DVD. Outro aspecto importante a ter também em conta é o bem-estar do sistema digestivo. Existem centenas de causas para o mal-estar digestivo. Os frequentes hábitos alimentares irregulares dos dias de hoje e o consumo crescente de alimentos processados são dois dos motivos responsáveis pela sensação de desconforto digestivo. É isso mesmo. E ninguém gosta da sensação desconfortável de se sentir inchado. Portanto, tudo o que puder fazer para maximizar o processo digestivo vai beneficiar o seu bem-estar geral. Uma boa digestão começa por incluir vários alimentos ricos em fibra na dieta alimentar. Asegurar uma boa ingestão de fibra alimentar mantém o sistema digestivo em bom funcionamento. A sua dieta diária pode ser complementada com os produtos nutricionais base. Eles são os blocos construtores base de uma nutrição equilibrada. A forma 1, substituto de refeição para controle de peso e nutrição equilibrada. A forma 2, complexo multivitamínico. E o farelo e ervas são concebidos para otimizar a sua ingestão nutricional, contribuindo assim para otimizar o bem-estar do seu sistema digestivo. Os comprimidos revestidos de fibra ajudam a apoiar o sistema digestivo do seu organismo. Contém várias formas de fibra alimentar que uma vez associada à fibra alimentar proveniente de outras fontes pode auxiliar a digestão, ajudando o organismo a eliminar os desperdícios. Especialistas sugerem que devemos consumir pelo menos 24 gramas de fibra por dia proveniente de várias fontes alimentares. Até se sugere que 30 gramas seria ainda melhor. Pesquisas revelam também que a média de ingestão diária de fibra na Europa é de apenas 17 gramas. Portanto, uma mudança no estilo de vida ao passar a usar suplementos é sem dúvida uma boa ideia. E não esqueça, as 5 doses de fruta e legumes por dia. São uma excelente fonte de fibra e vão manter o seu sistema digestivo em ótimo funcionamento. O pão e os cereais integrais, a massa de trigo integral, o arroz integral, o feijão, os frutos secos e sementos são outras boas fontes de fibra. Agora, vamos falar brevemente sobre o que pode fazer para apoiar o sistema imunitário. Quando falamos em viver bem e manter o bem-estar, o sistema imunitário é provavelmente o sistema mais importante do corpo. O sistema imunitário debilitado torna o organismo vulnerável e este enfraquecimento deve-se em parte a uma má nutrição. O sistema imunitário saudável responde com maior facilidade aos desafios do dia-a-dia. Manter um sistema imunitário saudável significa manter ativamente, no sentido mais lato, o bem-estar geral. A manutenção do sistema imunitário deve basear-se sempre numa abordagem generalista, envolvendo, entre outras coisas, uma dieta variada e bem equilibrada, praticar exercício físico adequado, uma ingestão correta de fluidos e um sono regular de boa qualidade. É isso mesmo. E sei que também é importante aumentar a ingestão de antioxidantes. Os antioxidantes provenientes de bons alimentos e suplementos alimentares podem proteger e atuam como um sistema defensivo no interior do organismo, ajudando a combater os efeitos nocivos do stress e dos poluentes, ou radicais livres, como são conhecidos. Por isso, consumir os alimentos naturais certos, ricos em antioxidantes, como por exemplo as vitaminas C e E e o beta-caroteno, pode ajudar a manter um sistema imunitário mais forte. O teor nutricional que obtém da fruta e legumes cruz é incomparável. O kiwi, que contém mais vitamina C que a laranja, o abacate, benéfico pelo seu conteúdo de vitamina E, são alguns dos alimentos conhecidos pelas suas propriedades de reforço imunitário. Enquanto que os legumes, como as couves, brócolos, com flor e cenoura, são conhecidos por serem excelentes fontes de vitamina A. Um dos produtos da Herbalife mais populares em todo o mundo é o Rosox. Um pequeno comprimido contém uma mistura de rosmanim, uma erva muito usada para promover o bem-estar, e uma variedade de minerais, vegetais e estados botânicos. A sua forma antioxidante ajuda o organismo a combater os radicais livres. O que eu gosto realmente no Rosox é a comodidade de ser só um comprimido por dia. Como é que é possível juntar uma variedade tão grande, nutrientes tão bons, num comprimido tão pequeno?